Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br, o link está na descrição. Bom, se você acompanha o canal, sabe que existem muitos rumores sobre o Playstation 5 Pro e até supostos vazamentos. Pois é, acabou de surgir um novo vazamento de como será o futuro dos jogos no Playstation 5. A boa da vez é que tantos jogos já lançados como os jogos que estão por vir vão receber um selo indicando quais deles aproveitam de todas as melhorias técnicas do console Pro da Sony. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal. E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez os novos jogos melhorados no Playstation 5 Pro, o selo de jogo com experiência aprimorada para o Playstation 5 Pro. Quem resolveu fazer um upgrade, os novos membros que acabaram de chegar no canal, sejam bem-vindos. Você pode fazer o seu upgrade também, quero ver o seu nome aparecendo aqui no próximo vídeo. Lembro do meu canal de games pois é, a gente pode ver essas novidades oficializadas em um State of Play em maio, junho, quem sabe? Como eu acabei de falar, alguns rumores indicam que depois do lançamento do PS5 Pro, alguns jogos em também vão ser lançados com o selo informando que ele é compatível com os aprimoramentos para o PS5 Pro, galera. Isso aconteceu na época do PS4, por exemplo. Depois do lançamento do PS4 Pro, vários jogos vieram com o selo na parte traseira da capa, informando que ele é compatível com as melhorias do PS4 Pro. sendo assim, não é difícil de acreditar que isso vai se repetir com o novo console. Essas melhorias são basicamente a inclusão de um PSSR que estica a imagem do jogo, colocando ele na resolução 4K. Inclusive, vocês lembram? Essa era a diferença entre o PS4 Pro e o Xbox One X. Enquanto o PS4 Pro adaptava os jogos para o 4K, o Xbox One X rodava em 4K nativo. Mas Lucas, e agora? Como vai ser no PS5 Pro? Vale ressaltar que mesmo no PS4 Pro, muitos jogos da geração passada só rodavam cravados nos 30 FPS. Já o PS5 abriu as portas para os 60 FPS de forma nativa no console, por mais que muitos jogos ainda tenham dificuldade de se manter firmes nos 60 FPS cravados. Segundo o Insider Gaming do Tom Henderson, fontes confiáveis afirmam que o desejo da Sony é atingir 4K 120 FPS e 8K 60 FPS. Mas pelo menos, por enquanto, o máximo que o PS5 Pro consegue atingir é a resolução 3840 x 2160. Então galera, eles baixaram um pouco a bola, a ambição, e agora miram 4K 60 FPS e 8K 30 FPS. Lembrando que atualmente o PS5 padrão roda a 1080p 60 FPS no modo performance ou 1.800p e 30 FPS no modo gráfico. Fora as dificuldades de trazer essa performance com Ray Tracing, o PSSR ou PSSR significa Playstation New Spectral Super Resolution. Que nome bonito em Sony. Diante disso, para que os jogos sejam compatíveis com os aprimoramentos gráficos do PS5 Pro, a Sony estabeleceu alguns requerimentos do que os jogos já devem ter para receber o selo de PS5 Pro Enhanced. Se liga, esses seriam os requerimentos. PSSR para poder ocorrer o upscale para o 4K, 60 FPS constante, adicionar ou implementar os efeitos do Ray Tracing. Ainda galera, segundo os documentos que a Insider Gaming teve acesso, isso vai ser possível porque o PS5 Pro vai ter uma RAM 28% mais rápida que o PS5 padrão. Fora o GPU que também vai ser 45% mais rápido e 67% maior que o console padrão. Pois é, dessa forma os jogos vão poder ser melhorados de forma relativamente fácil, desde que cumpram esses pré-requisitos. E não acabou, ainda segundo o Insider Gaming, as melhorias do PS5 Pro incluem o seguinte. Melhoria de resolução mínima para os jogos que possuem uma resolução fixa no console base. Melhoria de resolução máxima para os jogos que possuem resolução variável. Melhoria de FPS para os jogos que tem taxa de FPS fixa. Inclusão de efeitos de Ray Tracing em todos os jogos. Agora pessoal, a gente não precisa ir muito longe para pegar um caso recente. Por exemplo, o Dragon's Dogma 2, que chegou agora. O jogo não consegue manter a taxa de quadros quando tem muitos efeitos, muita coisa acontecendo na tela, muitos inimigos. Só que claro, isso não é por conta da otimização do console, e sim da otimização do jogo. Bom, você deve estar se perguntando, será que isso é verdade? Não faz muito tempo que disseram que o GTA 6, por exemplo, não rodaria 60 FPS no PS5 Pro, galera. Mas, dizem por aí, isso é o mínimo que a Sony quer a partir de agora. 60 quadros constantes. Vamos lá, o que pode significar que ou essa análise está errada, ou o GTA 6 vai ser tão gigantesco que provavelmente vão abrir uma exceção para ele. Mas agora eu pergunto para vocês, se o GTA 6 não rodar 60 FPS no PS5 Pro, o que vai ser do console base, galera? Preocupante isso aí, hein? Lembrando que os jogos vão continuar saindo para o PlayStation 5, e você vai poder jogar eles em qualquer versão. Se você quiser ter uma experiência melhorada, vai precisar do PS5 Pro. E esse também vai ser um processo automático nessa suposta versão definitiva do PS5. Agora, a parte positiva para você que, de repente, não quer adquirir a versão Pro do console, é que provavelmente a versão base e a Slim devem cair de preço. Essas versões devem ficar mais acessíveis. Tomara, vamos rezar. Agora, uma coisa é certa, galera. A existência desse selo do PS5 Pro Enhanced, indica para a gente que não serão todos os jogos do PS5 que vão receber melhorias no PS5 Pro. Resta saber se os jogos que vão receber essas melhorias vão ser o bastante para valer a compra desse novo console. E se essas melhorias vão ser realmente significativas. Claro que agora eu quero saber de você através dos comentários. Qual é a sua opinião sobre os jogos com selo aprimorado no PS5 Pro? Aproveitar que a gente falou da seção dos comentários, você pode comprar uma mensagem através do Valeu Demais, ter a sua mensagem em destaque nos comentários e, claro, colaborar diretamente na produção de conteúdo do meu canal de games também, através dessa ferramenta do YouTube. Quero agradecer a galera da casa pelo like do início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, faz um favor para mim, não esquece de ativar o seu sininho das notificações. para os próximos vídeos é isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo.